Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, testador desta câmera aqui, Sony A7R4, 61 megapixels de imagem. E deixa eu colocar logo uma lente aqui, antes que o pessoal que tem aflição de ver sensor aberto assim, fique muito chateado comigo. Melhor assim? Com a 2470 G Master 2? Acho que é melhor, né? Vamos falar um pouquinho de A7R4 e no próximo vídeo a gente vai falar da 2470 28 G Master 2. O que tem para falar da A7R4? Para começo de conversa, que esta aqui, incluindo esta lente também, que estão aqui em minhas mãos no momento, são lá dos meus amigos da loja Portsar. Da vitrine de seminovos da Portsar, veio esta Sony A7R4 e esta 2470 G Master 2. Mas, se no dia que este vídeo chega ao ar, os dois itens ainda estiverem na loja, você terá links na descrição deste vídeo, caso queira adquirir. Estão em perfeito estado, porque eu estou testando aqui, estou vendo que está tudo funcionando, sem marcas de uso, enfim. Equipamento parece novo, parece que recém saído da embalagem. Vamos tirar a tampinha aqui. Está tudo excelente. Até com a tampinha aqui da conexão do flash. Enfim, a câmera parece nova. Está tudo em perfeito estado, veio lá da vitrine de usados da Portsar, usados e seminovos. Esta aqui, seminova. A lente também. Eles fizeram essa gentileza incrível de emprestar um equipamento do mais alto nível para que a gente pudesse trazer este review, esta análise aqui para vocês. Então, se você quer comprar equipamentos fotográficos, câmeras, lentes, novos ou usados, e também iluminação, flash, tripé, bateria, cartão de memória, filtro, enfim. Tudo que você quiser comprar de equipamento fotográfico, dá uma chegada lá na loja Portsar, que eles têm preços muito justos, têm garantia, equipamentos com procedência, e, enfim, tudo do bom e do melhor. Dá uma chegada lá, conheça o pessoal da Portsar, compra com eles, porque são produtos de alta qualidade, com procedência e garantia, inclusive garantia nos produtos usados. Vamos lá, minha gente. Vamos falar um pouquinho, porque eles fizeram essa gentileza enorme de emprestar estas joias para que eu pudesse fazer estes conteúdos para vocês. Então, vamos conversar sobre a Sony A7R IV. E é muito legal estar falando agora da Sony A7R IV, porque enquanto eu gravo este vídeo, estamos na iminência do lançamento da A7R V. Inclusive, eu vou falar alguma coisa das especificações que estão circulando por aí sobre a A7R V. Falarei também do que muda para a A7R III, que veio antes, aqui da A4, para que vocês tenham a condição de pensar na compra mais embasada e bem informada possível. Porque existe algo que acontece muito no Brasil, por conta do preço do equipamento aqui, a gente paga muito caro no dólar. O dólar é o maior influenciador do preço de um equipamento fotográfico no Brasil, porque ele já multiplica o preço pelo seu valor. Então, se de repente você vê um equipamento que custe 3 mil dólares no exterior, você já multiplica por 5 atualmente para chegar no valor só da nossa moeda. Aí depois vem imposto, importação, frete, um monte de outras coisas. Mas o valor do câmbio é o maior influenciador do preço de um equipamento no Brasil. A gente paga muito caro por um equipamento, porque uma grande parte do nosso tempo a nossa moeda é depreciada em relação ao dólar. Assim sendo, acontece um fenômeno bastante peculiar aqui no Brasil, que é toda vez que lança uma geração nova de um equipamento lá no exterior, começam a surgir promoções da versão anterior desse equipamento. E muita gente também vende o equipamento usado, porque está fazendo o upgrade para a geração nova. Com isso, no mercado de usados, você começa a ver surgir um maior volume desses equipamentos da geração anterior, e assim você consegue bons negócios. Então, sempre, ah, tem uma câmera lá que vai surgir a Mark II daquele modelo. A primeira geração você vai encontrar com preços melhores. Ah, vai surgir a Mark III, passou a ter preço melhor na Mark II. Então, mesma coisa aqui, a Sony A7R IV, quando ela foi lançada, a A7R III estava sendo barateada. Agora que vai sair a A7R V, a A7R IV dá uma caída no seu preço e você começa a encontrar bons negócios. Por isso, dá uma ligada lá na PortSAR, conversa sobre essa câmera, negocia valores com eles, porque de repente você consegue um bom negócio. Então, é bom falar da A7R IV agora justamente por causa do lançamento da A7R V. No Brasil, a gente tem essa questão de geração. Surgiu a geração nova de um equipamento? Essa é a hora de comprar a geração anterior, porque entra mais numa faixa de valores mais adequada para a nossa realidade. Vamos lá, gente. A quem se destina uma Sony A7R IV, que é como falar assim, a quem se destina a Canon EOS R5, a quem se destina a Fujifilm GFX 50 de médio formato, e assim por diante. Ou seja, a quem se destina esse tipo de câmera de ultra resolução, porque isto é uma full frame de 61 megapixels. É a full frame de maior resolução no mercado atualmente, e seguirá sendo, porque a A7R V, de tudo que eu vi até aqui das especulações, eu posso ser completamente enganado pelas especulações e de repente a Sony anuncia uma outra coisa. Mas o que está circulando é que a A7R V carregará uma versão atualizada desse mesmo sensor de captura de imagens. Portanto, mantém os 61 megapixels na nova geração. Assim se espera que em imagem, arquivo RAW, a qualidade de imagem seja a mesma entre a A7R IV e a A7R V. Mas bom negócio ainda fica A4, que vem num preço mais competitivo. A quem se destina esse tipo de câmera? Para profissionais da área de fotografia publicitária, fotografia de moda, gastronomia, arquitetura, grandes paisagens, fine art. Tudo aquilo que demanda muita captação de detalhe, de nitidez, da mais fina qualidade possível em termos de todos os detalhes de um produto, de um cabelo, de uma maquiagem, de uma roupa, de um prato, de uma obra na arquitetura e assim por diante. Então tudo que você quiser revelar o máximo de texturas, o máximo de sensações táteis de uma imagem, que são as texturas, o máximo dos detalhes finos, esse tipo de câmera é para esse público. Então ela não é pensada como a primeira escolha para um público de eventos ou de jornalismo e assim por diante, que são mercados que não necessariamente precisam da super resolução dela. Mas em eventos você também pode ter algum uso, por exemplo, os profissionais que fazem casamento e que fazem álbuns muito grandes. Então de repente você vai fazer aquele álbum de 45 centímetros quadrado ou de 50 centímetros, tem alguns que eu já vi por aí. Então aberto, a página dupla dele tem um metro de tamanho. Esse tipo de álbum, 40 centímetros aberto, ele tem 80 na página dupla. Então você tá usando uma impressão bastante grande e de alta qualidade. No mercado de eventos, a altíssima resolução pode ter uso nesses profissionais que fazem grandes álbuns impressos ou que imprimem um grande pôster daquele evento e assim por diante. Também tem um uso no mercado de eventos, apenas é menor. É mais para o profissional de estúdio, de ensaios externos de retratos, situações mais controladas, com uma iluminação mais bem planejada e assim por diante. Ou seja, a mais alta qualidade possível. É uma câmera que também é uma câmera híbrida que faz vídeo? Sim. É uma câmera que também pode atender um mercado de eventos? Sim. Mas o ponto forte dela é para os mercados de publicidade, moda, gastronomia, arquitetura, fine art e assim por diante. O que muda para a série 3 dela, a 7R3? A resolução dela em horizontal, em pixels horizontais, saiu de 7952 pixels para 9504 pixels. Isso aí convertido para 300 pontos por polegada. Então você saiu de 67 centímetros no lado maior na 7R3 para 80 centímetros no lado maior na 7R4. Então em 300 dpi você já tem 80 centímetros de arquivo saindo dela. Vai dar 80 por 54, arredondando aqui em 300 dpi. Então você tem muita margem no tratamento de imagem, com técnicas aí de interpolação, para ultrapassar muito mais de um metro e meio de impressão com arquivos que saem dela. Ela inclusive tem um modo de altíssima resolução, que faz 16 fotos, totalizando 240 megapixels. E que eu confesso que pouquíssima gente que eu conheça usa esse modo. Eu vi testes e eu fiz testes rápidos desse modo, mas eu não vejo tanto uso para essa ultra resolução. É mais fácil a gente usar algum software de interpolação de qualidade para crescer os 61 megapixels nativos dela do que usar esse sistema que gera 16 fotos, que você precisa mesclar elas e tudo mais. Em resolução, ela ganhou aí vários centímetros de área de imagem da geração 3 para a geração 4. Ela mantém as 10 fotos por segundo de velocidade da geração 3. Então já é uma velocidade muito suficiente para o mercado de eventos. Você consegue com 10 fotos por segundo ter aqueles disparos contínuos rápidos para ter certeza que você pegou um momento ideal. Então você consegue... E ela segura até 68 fotos direto. Então você consegue manter um disparo contínuo por alguns segundos se precisar. Então ela segura legal no mercado de eventos. Para quem faz publicidade, fine art, isso não é tão importante. No mercado de moda às vezes é, porque você usa um pouco esses disparos contínuos para pegar um momento ideal de um sorriso, de um movimento, de alguma coisa. No mercado de moda também pode ser interessante. No mercado de gastronomia, quando você tem... Vai colocar um molho, um creme, alguma coisa e quer pegar o momento exato em que aquilo atinge o alimento. Então esses disparos contínuos podem ser úteis também no mercado de arquitetura. E 10 fotos por segundo já é um desempenho bastante bom. Ela mantém o vídeo em 4K dela até 30 quadros por segundo. Então ela não é uma câmera com super recursos de vídeo. Para quem busca aí um 4K a 60 quadros, por exemplo, você não tem a opção. E o Full HD dela até 120 quadros, muito bom. Tem um slow motion muito bom. Então já é suficiente para vídeo de vários mercados. 4K a 30 quadros, Full HD até 120 quadros. Já é suficiente para muitas situações. Mas se o seu negócio é vídeo, exclusivamente vídeo, ou muito mais vídeo do que foto, aí a Sony tem a linha S, né? A 7S III, por exemplo, que é totalmente dedicada a vídeo e bem pouco a foto. Ou a A7 IV, que tem mais recursos de vídeo e em maior equilíbrio com os recursos de foto. A linha R sempre foi mais pensada para fotos, embora ela dê conta do mercado de vídeos, desde que as suas necessidades estejam dentro dessas limitações. Há algo que acontece, que as linhas R em vídeo contínuo por muito tempo, na gravação em 4K, há um histórico de vários modelos da linha R registrarem aquecimento mais rápido do que os outros modelos, que são os S e os que não têm letra. Por que disso? O sensor de altíssima resolução está tendo que ter muito processamento para você reduzir a resolução para o 4K. Esse trabalho extra do processador vai gerar temperatura. Então, eu não pensaria como minha primeira opção para vídeo, embora ela seja capaz de executar vídeo. Se o seu trabalho é mais foto, ou é exclusivamente foto, ou é mais foto do que vídeo, essa câmera dá bastante conta das necessidades. Se o seu trabalho é mais vídeo que foto, aí a Sony tem outros modelos em linha que podem ser mais adequados. Ela tem foco contínuo em foto e em vídeo, com acompanhamento de rosto, olho, e tudo muito eficiente e muito preciso em todos os testes que eu fiz. Tive um desempenho muito bom do sistema de focalização, que é melhorado em relação à geração 3, porque ela passou até 567 pontos de foco do tipo detecção de fase, contra 399 antes. E 425 pontos de detecção de contraste, que ficou igual. Então, é um foco aprimorado, com uma programação aprimorada, com maior precisão na detecção de rostos, olho e tudo mais, acompanhamento contínuo. É um foco muito bom, excelente, muito parecido com o que tem na Sony A9, A9 II e assim por diante. Lógico que a A9 e A9 II são câmeras mais rápidas, priorizando mais a ação, mas ainda assim você tem um excelente desempenho de focalização aqui. E sobre a geração anterior, ela teve ajustes variados de ergonomia. Então, você tem alguns botões mudando um pouco de posição e mudando de tamanho. Então, o AF-ON, por exemplo, ficou mais protuberante, o joystick para movimentar ponto de foco ficou com uma textura melhor, mais fácil de pegar. Então, de forma geral, você tem ajustes de ergonomia aqui. A função de touchscreen dela é limitada à focalização e não à operação de menus. Então, para a operação de menus, você usa os controles direcionais, o próprio multidirecional aqui em cima, também para movimentação de ponto de foco. E você pode apontar a focalização pelo touchscreen. Qualidade de imagem. Resolução é a mais alta entre as full frames do mercado. Então, se você vai fazer grandes impressões, é a câmera mais apta no momento e supera os 45 megapixels da concorrência de Canon e Nikon ou dos 40 megapixels da Fuji, da X2H ou XH2. E eu diria que entra no mesmo nível de qualidade dos 50 megapixels de médio formato da Fujifilm. Então, você tem uma full frame de 61 megapixels, pelo menos empatando na qualidade com os 50 megapixels de médio formato ou superando a qualidade das outras full frames em nitidez. Se eu olhar para outras áreas, alcance dinâmico dela achei excelente, uma retenção de altas luzes muito boa, um aproveitamento de baixas luzes muito bom também. Eu não faço aquelas medições, olha, isso é um alcance dinâmico de 13 pontos, 14 pontos, 15 pontos, porque isso é teórico de laboratório. No mundo prático, o que você quer saber é, estou diante de uma paisagem, consegui segurar as altas luzes e a nuvem não estourou. As sombras, eu consegui recuperá-las um pouco na pós-produção para não ficar uma sombra demasiado escura. Então, ou seja, partindo de uma foto bem exposta e não de um erro tosco de fotometria, partindo de uma foto bem exposta, eu tenho um bom arquivo para trabalhar? Sim, eu tenho um excelente arquivo para trabalhar saindo desta câmera, especialmente nos ISOs baixos até intermediários. Quando eu falo baixo até intermediário, baixo é abaixo de ISO 800. Hoje em dia, qualquer ISO abaixo de 800, a gente considera um ISO baixo. Intermediário, entre 800 e 3200. ISO elevado, acima de 3200. Então, tendo isso em mente, até o ISO 3200, ou seja, ISOs baixos e intermediários, você tem uma qualidade de imagem muito boa e um alcance dinâmico bastante bom. Acima disso, depende do que você está fotografando, com quais técnicas e como vai ser usado. O que me leva ao próximo ponto, que muita gente pergunta, nas câmeras de ultra-resolução, que é o ruído de imagem e o ISO, eu achei os arquivos dela bastante usáveis na faixa de ISO 6400, o que é muito bom para essa super-resolução. E o público que compra esse tipo de câmera raramente está trabalhando nessa faixa de ISO. Então, o fotógrafo que está fazendo paisagem, fine art, publicidade, moda, não está trabalhando em ISO 6400. Mas isso já é uma regulagem mais comum no mercado de eventos. Assim, entra nesse ponto que eu falei, essa câmera é apta ao mercado de eventos porque ela enfrenta bem essa resolução, esse ISO de 6400, mantendo uma qualidade de imagem muito boa. E como no mercado de eventos, muitas vezes a gente vai usar a imagem menor do que o que a gente está captando, porque uma câmera de 24, 30 megapixels já dá conta do mercado de eventos, e você está captando 61, quando você encolhe o arquivo para os usos de impressão que você vai fazer, você ganha qualidade. Então, o ruído de imagem dela acaba sendo até disfarçado por usos de imagem um pouco reduzidos. E eu achei que é viável chegar nela até ISO 12800. Não é a melhor qualidade dela porque nunca é quando a gente sobe o ISO em qualquer equipamento, a qualidade cai. Não tem exceção no mercado. Mas, dentro de uma full frame de altíssima resolução, ISO 12800 é muito bom chegar nisso, ter condição de chegar nisso. O 6400 ainda retém uma qualidade muito alta. Então, você tem uma margem de trabalho bastante flexível com essa câmera, mas bastante flexível mesmo. Em termos de vídeo, o 4K 30 quadros dela eu achei bastante bom. Tem um outro relato na internet de pessoas que não acham o 4K 30 quadros dela tão nítido por causa da forma como é feita a gravação. Mas, eu achei perfeitamente usável, aceitável, comercialmente trabalhável e arquivos que takes de 4K que podem ser subidos para bancos de imagem sem nenhum problema. Então, é 4K 30 quadros, sem crop, com opções de S-Log 2 e 3 em 8 bits. Quem está buscando gravações em 10 bits, porque a gravação externa dela também pela HDMI também é 8 bits. Então, quem está buscando mais recursos de vídeo, dá aquela olhada na A7S III ou na A7 IV. Mas, eu acho o recurso daqui suficientemente competitivo para a maioria das pessoas. O grande destaque aqui mesmo é foto. 61 megapixels com enorme alcance dinâmico, com uma margem de ISO excelente e até 10 fotos por segundo com alto foco trabalhando essas 10 fotos por segundo. Então, você tem foco contínuo numa resolução alta, com alcance dinâmico alto e com uma margem de ISO ampla. É um monstro de equipamento fotográfico. Ou seja, você tem muito recurso fotográfico aqui dentro. É uma câmera com o corpo dela com vedação contra poeira e umidade. Então, ela é super bem construída. Ela usa a bateria FPZ100, que é uma das melhores baterias hoje do mercado. E há uma diferença de resolução e de qualidade entre o EVF e a tela aqui. Mas, quando você está clicando pelo EVF, que é o de maior qualidade dela, você vai ter um número menor de disparos possíveis com a bateria e fotografando usando a tela você vai ter um número maior porque a resolução aqui da tela e a taxa de atualização dela é menor do que a do EVF. O EVF tem melhor qualidade, portanto, ele consome um pouquinho mais de energia. Mas, você vai chegar fácil aí a 600 fotos clicando pelo EVF e mais do que isso clicando pela tela. Está certificado para 500 e alguma coisa aqui no EVF, mas você chega a 600 cliques com toda certeza. Dá uma olhada nas fotos que eu fiz com ela. Eu separei esta primeira aqui, que não tem nada de especial em termos de composição nem nada, mas é uma foto em 1 sobre 10 de segundo. Então, 1 sobre 10 de segundo com uma 24 milímetros, que estava, na verdade, aqui em 33 milímetros. Isso permite a gente ter uma ideia da efetividade do IBIS, o sistema de estabilização no corpo. Quando a gente aproxima aqui, você vê que mesmo não é nenhuma foto nada especial, mas não tem nenhum tremido. E assim, a gente percebe que num sensor que demanda muita qualidade técnica, porque com 61 megapixels qualquer erro vai aparecer bastante. E a gente vai mostrar uma foto daqui a pouco que exemplifica isso. Então, qualquer pequeno erro, qualquer tremido, qualquer erro de foco, vai aparecer bastante. E aqui, a gente não tem nenhum tremido em 33 milímetros de comprimento de lente usando 1 sobre 10 de segundo, o que já mostra uma boa efetividade do IBIS. Seguindo adiante, a gente tem essa foto, só que, na verdade, eu vou debater ela mais no review da 2470 G Master, que é uma lente com uma certa propensão a flare. Talvez o único defeito, se é que se pode chamar de defeito ou uma característica dessa lente, que é uma propensão a flare. Mas a gente vai debater isso mais, esse esfumaçado aqui na imagem, a gente vai debater isso mais no review da lente. Vamos dar uma olhada nessa foto aqui, que é o quê? Evitando o flare, reposicionando um pouco a composição, como essa câmera é capaz de reter bastante informação. Então, se eu pegar aqui e reduzir o contraste bastante nessa imagem, vocês vão ver que a gente tem muita informação de baixa luz e de alta luz. Então, quando a gente olha aqui para os galhos e tudo, você tem toda uma informação da área sombreada que ficou preservada, que é fruto do alcance dinâmico muito bom do sensor. Então, aí, se na edição você quer escurecer mais essas sombras, tudo bem, mas você tem a opção. Essa não foi uma foto que eu fiz pensando em recuperar sombra, eu expus ela normalmente. E assim, caso na edição eu queira reduzir o contraste dela e salvar essas sombras, eu tenho essa opção. Aqui uma outra foto com a mesma ideia, só que já uma exposição feita de propósito um pouco mais escuro para evitar o estouro das altas luzes. E se a gente reduz aqui o contraste, a gente vê que a gente tem bastante informação, tanto de alta luz como de baixa luz sem maiores problemas. Essa foto aqui a gente vai debater um pouco mais no review da lente, mostrando a distância mínima de focalização da 24-70, que é ali de uns 30 centímetros aproximadamente, então você consegue uma captura de detalhes muito interessantes, mas isso a gente vai debater no review da lente. Aqui uma imagem em ISO 400, então vamos subir um pouco a regulagem de ISO para avaliar a qualidade de imagem, a gente tem uma tonelada de resolução aqui, são 60 megapixels, são 9500 pixels na horizontal, então a gente tem muita informação captada, e essa imagem já em ISO 400, você não tem nenhum registro visível de ruído de imagem, não está com nenhuma redução de ruído aqui aplicada, você tem toneladas de detalhes captados e sem um registro de ruído de imagem na faixa de 400, talvez se a gente olhar um pouco aqui a área desfocada, a gente percebe um pouquinho de ruído de imagem, mas pouca coisa, nada que um pouco de aplicação de redução de ruído no software, na conversão aqui do RAW, não resolva. Essa próxima foto aqui está mais colocada pela curiosidade, quem é especialista em botânica, em flores e tudo mais, se souber que flor é essa, que ela estava nascendo no tronco de uma outra árvore, então que tipo de flor é essa, porque eu achei muito interessante que vista bem de perto, vejam quanta resolução a gente tem nesse sensor, da imagem inteira aqui para um close em 100%, e essa flor tem uma carinha de pixels, a imagem parece pixelizada, mas é da textura dessa flor, então alguém que souber o nome desta flor aí, coloca aí nos comentários por gentileza, aquilo que eu falei agora há pouco de que mínimos erros aparecem muito numa câmera com tanta resolução, essa foto está muito bonita olhando aqui, mas quando a gente aproxima, a gente vê que o foco não está perfeito, qualquer milimetrozinho fora, você vai ver bastante, porque você tem muita resolução para mostrar os problemas, então o que acontece é que a foto um pouco imperfeita, porque entre você ter focalizado apertado e apertado o botão para clicar, se teve um micromovimento qualquer, isso vai aparecer bastante, então uma câmera com tamanha resolução exige o máximo da nossa atenção técnica, eu tenho outras fotos dessa série aqui, com o foco correto, eu pus essa aqui para mostrar para vocês como um pequeno erro vai se mostrar com mais força, com mais intensidade, vamos dar uma olhadinha em uma imagem de ISO 1600 para já pensassem e aí estamos vendo algum ruído de imagem ou não, vamos olhar aqui, redução de ruído está desligada, vamos aproximar a imagem e dentro de uma imagem que está bem exposta, a gente não tem um registro de ruído de imagem, alguma coisa aqui nas áreas de sombra, a gente pode dizer que existe, alguma coisa aqui nos desfocados, a gente vai percebendo melhor no desfocado na sombra, a gente tem algum ruído, mas é muito pouco, se a gente entra aqui na redução de ruído de cores, uma quantidade muito amena, como o 25 aqui no comando e você já desapareceu com o ruído dessa fotografia em ISO 1600 e de novo, o nível de captação de detalhe é absurdo, vamos dar uma olhadinha no modo APS-C dela, que é um dos grandes pontos eu acho dessa câmera, você tem uma câmera com 60, 61 megapixels e que o modo APS-C dela interno gera uma imagem, um arquivo RAW de 26 megapixels, você não tem a necessidade de ter uma câmera APS-C, você tem a APS-C embutida dentro da sua full frame, então essa foto aqui, ela está em ISO 800, está em 70 milímetros da lente e a gente está aplicando um fator de corte de 1,5, então você está adicionando, aí você está com uma 105 milímetros e não com uma 70, se estivesse com uma 200 milímetros seria um equivalente a uma 300 e assim por diante, uma 400 a gente teria um enquadramento de uma 600 e por aí vai, então não tendo as condições, não era a lente ideal, uma 24-70 não é uma lente para observação de aves, mas acionando esse modo de corte a gente já chega a 26 megapixels e ainda muita margem de trabalho no arquivo porque 26 megapixels se a gente parar para pensar quase toda a linha da Fujifilm tem 26 megapixels, quase todas as câmeras APS-C do mercado ficam nessa faixa de resolução 24, 26, então você tem uma full frame com o potencial de uma APS-C dentro dela e aqui essa foto já está com as sombras bem recuperadas porque é uma foto que para não estourar o céu foi feita um pouco mais escura e a gente recuperar bastante ela e dar uma olhada na área de sombra a gente vai ver com o ISO 800 e uma recuperação grande de sombras um tanto aí de ruído de imagem aparecendo que é absolutamente natural em todas as câmeras do mercado ou seja, tem uma imagem mais escura e vai recuperá-la você vai ver o aparecimento de ruído de imagem mas muito discreto de novo aqui a gente não está com nada aplicado de redução de ruído se a gente aplicar um pouquinho de redução de ruído a gente já desaparece com o problema e tem muita resolução ainda aqui no pássaro então esses 26 megapixels do modo APS-C são muito interessantes para que você vá para campo com lentes menores e mais leves então se você precisa de uma 600 milímetros nesse modo você pode estar trabalhando com uma 400 que vai te pesar menos tanto no bolso quanto no ombro para carregar você precisa de uma 300 vai lá com uma 70 200 28 e está resolvido o problema então essa foto aqui é para mostrar o quão potente é o modo de corte ou de crop dessa câmera e para terminar falar um pouquinho de alcance dinâmico ainda de recuperação de sombras e ruído porque muita gente entra numa ideia que circula pela internet um negócio chamado invariância de ISO e também a ideia de que a recuperação elevada de sombras é uma característica muito especial do equipamento fotográfico e essa foto aqui ela foi feita vou voltar totalmente subsposta de propósito porque a gente estava já com o céu entrando com nuvens brancas aqui então você tinha um estourado nas altas luzes e eu falei vamos chutar o alcance dinâmico ali para o máximo dele ver tudo que se aproveita então é uma foto que a gente tem que recuperar muita sombra para enxergar a informação e aí quando a gente aproxima é lógico que a gente vê ruído é o que eu acabei de falar para vocês ISO 400 é um ISO menor que o da foto anterior que a gente viu mas a gente está vendo mais ruído aqui por quê? porque a recuperação de sombra teve que ser mais agressiva e se a gente for aqui no detalhe e aplicar um pouquinho de redução de ruído a gente resolve grandemente esse problema então o que eu queria deixar também nessa análise de imagem é que esses conceitos de que alcance dinâmico necessariamente é um potencial de recuperação de uma exposição errada equivocada ou muito escura a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque em qualquer equipamento hoje disponível no mercado isso significa ao recuperar essas sombras trazer para dentro da sua foto um tanto de ruído de imagem que você terá que corrigir com a redução de ruído tendo posto isso a 7R4 mostra arquivos muito muito bons excelentes com uma capacidade de recuperação muito boa dentro do dentro do áudio que a gente tem no mercado então a gente pode pegar alguma média de formato de 50 megapixels a gente pode pegar uma Canon R5 com seus 45 megapixels a gente pode pegar Nikon Z7 II e D850 também que são câmeras com desempenho similar de recuperação de sombra e de aproveitamento de alcance dinâmico que eu acho que em todos esses modelos citados é excelente e não seria diferente com a Sony A7R4 que mostrou na minha opinião aqui um potencial muito grande tanto diante dessas câmeras concorrentes que eu citei como dentro da própria linha da Sony como uma ferramenta muito completa para que você nunca seja parado pela sua câmera ou seja se a foto não sair boa a culpa não é da câmera você viu aí várias fotos que eu fiz com esta câmera e esta lente a 24-70G Master 2 a gente vai falar dela no próximo vídeo de forma geral não achei que faltou nada em qualidade de imagem para os meus usos não há absolutamente nada que eu fale poxa isso aqui podia ser melhor não eu quase nunca uso ISO acima de 6400 eu só uso para fazer teste aqui para o canal então tecnicamente falando em nenhum evento que eu tenha fotografado eu precisei de mais do que isso então nunca na vida 6400 foi um limite que eu pensasse nossa eu preciso de um equipamento que faz mais do que isso assim tudo que ela faz em termos de ISO alcance dinâmico resolução resolve tudo o que eu preciso aqui e eu diria com muita tranquilidade que hoje de tudo aquilo que eu testei aqui no canal a melhor qualidade de imagem das full frames que eu já testei aqui no canal fica para esta câmera aqui então este sensor de 61 megapixels é muito bom muito versátil e muito capaz lógico que você quer uma câmera para suas férias ou você é um fotógrafo de eventos daqueles que dispara muito durante um evento volta com 4000, 5000 fotos 61 megapixels vai virar uma tortura na sua vida porque os arquivos são enormes então para quem clica demais ou só quer uma boa câmera para levar nas férias talvez seja muita coisa isso aqui e aí você olha outros modelos mas para quem precisa de altíssima resolução altíssima captação de detalhes esta aqui é a melhor câmera do momento nas full frames e ela empata com as médio formatos de 50 megapixels que eu já testei aqui no canal e eu já tinha feito um vídeo falando de que se médio formato hoje se justifica se é ou não dá uma chegada naquele vídeo eu falava que não porque o que o médio formato consegue fazer as full frames também conseguem e eu posso provar isso com os arquivos que saem dessa câmera então é uma full frame com altíssima usabilidade para todos os mercados que demandam essa alta resolução e o que muda para a 7R5 basicamente até o que eu fiquei sabendo basicamente o mesmo sensor que é tipo BSI ou seja iluminado ele é montado inverso então ele é iluminado pelo lado de trás e o que dá esse desempenho de ISO dela bastante bom mas a Sony colocou um processador novo na 7R5 então espera-se do processador novo que a parte de vídeo fique melhor e com mais recursos do que na 7R4 então a 7R5 terá vídeo em 8K terá um rolling shutter aquele inclinar de linhas quando a gente move a câmera menor vai ter mais opções de qualidade de vídeo possivelmente com gravação em 10 bits e não só em 8 como aqui então a grande mudança da 7R5 não será fotográfica será na parte de vídeo na parte fotográfica de repente a parte de JPEG dela melhora com processador novo porque no RAW não faz muita diferença pode fazer um pouco mas é sempre muito sutil a diferença entre uma geração e outra quando a gente está falando de arquivo RAW assim do que eu fiquei sabendo vídeo em 8K melhora na usabilidade do touchscreen e o menu da câmera vai ser igual o da A7 IV então tem algumas coisas de usabilidade e de vídeo a mais na 7R5 do que na 7R4 só que ela virá pelo menos aí mil, mil e quinhentos dólares mais cara do que o que você encontra hoje a 7R4 então se você não demanda todos os recursos de vídeo diferentes que a 7R5 vai ter a 7R4 é um ótimo negócio para você e se esta câmera é um ótimo negócio para você fala lá com o pessoal da loja Portsar que é quem emprestou esta joia que está em perfeito estado se ela ainda estiver em venda quando eu devolver ela lá na Portsar e terminar aqui os testes devolver e publicar esse vídeo se ela ainda estiver na loja eu vou colocar o link tanto da lente quanto da câmera aqui na descrição desse vídeo e independente desta ou de outras câmeras lentes acessórios que você venha a querer dá uma chegada lá na loja Portsar porque eles tem procedência garantia e preços justos e além disso dá uma chegada nos meus cursos lá no meu site compra os meus cursos porque comprar uma câmera nova você não melhora a sua fotografia você melhora a qualidade dos arquivos que você está gravando mas para melhorar a sua fotografia bons cursos então dá uma olhada nos meus cursos online que também tem preços justos garantia certificado acesso vitalício e tudo mais você pode se esse conteúdo te ajuda bastante clica no valeu demais ou seja membro aqui do canal ou junte-se ao apoia-se e a gente se vê num próximo vídeo o próximo vai ser justamente sobre essa lente aqui ó a 2470G Master até lá